Fala aí galera pra vocês, esse vídeo aqui é um vídeo diferente, eu vou tocar uma música assim, um improviso no Grad Band na bateria, então vamos botar aqui no YouTube, Drone Less, Drone Less quer dizer menos bateria Vou botar um negócio legalzinho que vocês vão gostar, aqui ó, já achei Vamos ver se eu toco essa música aqui de boa, é uma música, é uma música famosa lá, é um break track Essa aqui ó, a maioria das pessoas gosta de reggae, ó eu vou usar essa bateria, é o SoCal e é muito boa Deixa eu mostrar um pouquinho aqui pra você tocar Deixa eu dar um jeitinho aqui, que tá meio baixo Acho que agora tá melhor hein Então vamos nessa, vou dar um play aqui na música Aqui pra um pouco, pra saber como que é o ritmo da música Deixa eu dar um pouco, pra saber como que é o ritmo da música Deixa eu dar um pouco, pra saber como que é o ritmo da música Deixa eu dar um pouco, pra saber como que é o ritmo da música Deixa eu dar um pouco, pra saber como que é o ritmo da música Deixa eu dar um pouco, pra saber como que é o ritmo da música Deixa eu dar um pouco, pra saber como que é o ritmo da música Deixa eu dar um pouco, pra saber como que é o ritmo da música Deixa eu dar um pouco, pra saber como que é o ritmo da música Deixa eu dar um pouco, pra saber como que é o ritmo da música Deixa eu dar um pouco, pra saber como que é o ritmo da música Deixa eu dar um pouco, pra saber como que é o ritmo da música Deixa eu dar um pouco, pra saber como que é o ritmo da música Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal